Hora do WhatsApp, me ajuda aí! Que bloco gostoso, hein, equipe? Ah, de crianças, volta às aulas, coisa linda, hein? 9-9-1-11-14-43, me ajude! Boa tarde, Nico! Aqui em GV teve um sol pra cada um, concordo. Eu acho que eu fiquei com dois. Alguém esqueceu o sol dele aí, deixou dois comigo. Ontem tava demais. Abraço pra vocês aí, Alexandre! Tamo junto, Alexandre! Boa tarde, Nico! Sou a Lúcia de Patinga, aqui teve dois sóis aí, ó, viu? Pra cada morador. O calor de sábado e domingo foi fora do normal. É impressionante, viu? Um beijo pra Lúcia, lá em Ipatinga! Eita, o sol tava rachando lá também. Boa tarde, Nico! Grande parceiro! Manda um abraço pra nós, família Siqueira, Jardim do Vale do Rio Doce, Vale do Jequitinhonha e Vale do Aço. Tamo junto! Forte abraço, Jabas Antônio, Vale Verde, Estanativa e Online. Adriane, voando! Sempre! E com sol aí também, né? Sol! Sol é pra todo lado! Aí sim, ó! Começando a semana, saladinha, carninha de churrasco, né? Não, Lamone, é um assado, né? Boa tarde, Nico! Aqui é a Paulinha de Itafrotone. Nico, seu programa é nota mil! Oi, Paulinha! Manda um alô pro meu esposo, Adriane, estamos ligados no seu programa. Nico, bora almoçar? Toda hora, Paulinha! Fala, Padreano, com a hora dessa aí, nós vamos encaixar uma agenda aí. Vai dar certo! Oi, Nico, boa tarde! Sou o Maelle do bairro Otinópolis, GV. Manda um abraço pro meu marido, Leonardo, e pra minha filha, Sara! Ela tem nove meses, nós assistimos todos os dias o seu programa. Você são nota mil! Maelle, tá ele aí, o Leonardo, e a Sara, com H no final, original, Sara! Sará, Sara! É, ué! Um beijo pra vocês aí! Próxima! Oi, Nico, boa tarde! Que gracinha, gente! Hã? Bonitinho, né? Ah, que gostinha! Meio dia e meia! Hehehehe! Oi, Nico, boa tarde pra você e toda a sua equipe! Manda um abraço pra mim e pra todos de São José do Divino! Ah! Tava esquecendo já lá! E manda um abraço pro meu querido amigo, Saulo Bernardo, e pra Fantônia e Peço! Aí, Saulo Bernardo! O Saulo já tá de volta, MG Record com ele! 6h55, o campeão de audiência, Saulo Bernardo! E o Fantônia e Peço, o gatão! Um abraço! Amo todos vocês em Cristo Jesus! Uma abençoada semana a todos! Obrigado, viu, Ivone? Deus abençoe você! Ivone, você tirou uma foto de um menino bonito, hein? Manda essa foto pra mim aí, ô... Desce, desce, desce não, é... O Valber, manda a foto pra mim, Valber! É... Vou mandar uma foto do Henrique pra você também, pra você ver a carinha que ele chegou, ô... O Gabigol na escola hoje, primeiro dia! Meu Deus!